E aqui eu preparei um pequeno modelinho para explicar para vocês as diferenças fundamentais entre neurose e psicose. Olha, no texto Neurose e Psicose de 1923 e 1925, foi de 1923 até 1925 a redação desse texto por Freud, próprio Freud apontou uma diferença básica entre neurose e psicose. A neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o id, ao passo que a psicose é o desfecho análogo de um distúrbio semelhante nas relações entre o ego e o mundo externo. Ao longo do texto Neurose e Psicose, o autor afirma que a neurose se caracteriza por uma recusa do ego em aceitar a poderosa pulsão do id, recusando a posição de mediador da satisfação pulsional. Ele opera a serviço do superego e da realidade. Estamos falando, então, de princípios morais. A partir do mecanismo, claro, do recalcamento. O recalque é a base da neurose. Ora, esse material recalcado insiste em se fazer conhecido. Logo, ele escolhe vias substitutas. O sintoma, portanto, aparece como sendo uma representação substitutiva. Tudo isso promove o quadro da neurose. Na psicose, por sua vez, existe um conflito entre o ego e o mundo externo. O sujeito cria uma nova realidade e, certamente, essa nova realidade é construída de acordo com os impulsos desejosos do id. Freud menciona que a origem da neurose e da psicose é a frustração. Os dois têm esse fundamento da frustração. A condição posterior à frustração é que vai, claro, determinar a estrutura. Inicialmente, Freud propõe que na neurose existe uma luta vitoriosa contra a perda da realidade, enquanto que na psicose essa perda é irremediável. Posteriormente, através da observação clínica, ele inclui no texto a perda da realidade da neurose e na psicose. Que tanto na neurose quanto na psicose existe uma perturbação na relação do sujeito com a realidade. Há sempre, portanto, essa frustração em relação à realidade. Na neurose, essa frustração é gerenciada, enquanto na psicose não. Na neurose, um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga, ao passo que na psicose, esse fragmento é remodelado. A neurose não repudia a realidade, apenas ignora. A psicose repudia a realidade e tenta substituí-la. As estruturas vão ser divididas em dois tempos. A neurose, propriamente dita, diz respeito ao afrouxamento das relações com a realidade, que ocorre num segundo tempo, devido ao fracasso do recalcamento. E a fantasia é o que constitui sua suplência capaz de recobrir o impossível em relação ao objeto. Ou seja, o sujeito neurótico tem um leve descolamento da realidade. Não se compara, claro, com a psicose. Freud afirma ainda que a perda da realidade diz respeito àquele fragmento da realidade relacionado ao objeto desejo, sendo a neurose exatamente esse segundo tempo, do retorno do recalcado e da constituição da fantasia, revelador do fracasso na aceitação da realidade faltosa. Já na psicose, o primeiro tempo é decisivo, ou seja, a perda da realidade, perda essa que apresenta a radicalidade de um repúdio, de uma fora-oclusão, como nos ensina Lacan. O segundo tempo da psicose também comporta o caráter de uma reparação como na neurose. E, nesse sentido, o delírio e a alucinação ocupam o lugar da fissura na relação do eu com o mundo. Eles vão preencher essa falta que há de relação entre o eu e a realidade na psicose. Para Freud, o ponto central da sua observação é que, em ambas as estruturas, o mais importante não é a questão relativa à perda da realidade, mas sim os substitutos encontrados. Na neurose, o substituto encontrado ocorre via mundo de fantasia. Na psicose, os substitutos são o delírio e a alucinação. Então, brevemente, para vocês entenderem, eu espero que tenha ficado claro aqui essa diferenciação entre neurose e psicose. E o que vocês têm que guardar para concurso? Vocês têm que tomar nota do seguinte. O mecanismo de defesa da psicose é a fora-oclusão. Mais conhecida, mais conhecida não, é menos conhecida como renegação. Mas podemos entender a fora-oclusão e renegação como sinônimos. O mecanismo de defesa da neurose será o recalque, enquanto que o mecanismo de defesa da perversão é a denegação, uma negação dupla da própria realidade.